O que o seu treino precisa ter pra você construir um shape mais sexy e mais atraente? Salve, salve, lindos e lindas! Lala Refungine na área. E nesse vídeo eu vou falar do que o seu treino precisa ter pra que você tenha aí um corpo mais sexy e mais atraente. Mas eu já vou falar que esse vídeo aqui, a dica principal é pra macharada. Então eu vou ensinar o que você precisa colocar no seu treino homem pra que você se torne mais atraente aí, que seja tanto para outros homens se você for gay ou para a mulherada se você não for gay. Seguinte, vamos começar então a pensar o que você precisa mostrar mais pra chamar, pra chamar atenção. E aí, duas coisas são super importantes. A primeira, você já até viu o vídeo aqui no canal que eu falo sobre postura. E aí você já entende que pra você ter uma postura melhor, você precisa fortalecer toda a parte posterior do seu corpo. Eu tô falando de deltóide posterior, trapézio transverso, musculaturas que vão te deixar com a postura mais aberta. Até aí, tranquilo. Agora, eu vou falar pra você que é muito importante, muito importante mesmo que você desenvolva o seu peitoral. E isso acontece de forma até meio que intuitiva já, né? A macharada geralmente gosta de treinar peitoral. E por que disso? E aí daqui a pouco eu vou falar qual porção do peitoral é mais importante, hein? Segura aí. Mas por qual motivo que é importante você ter um peitoral maior, um peitoral mais desenvolvido e ele chegando na frente? Primeiro, isso mostra que você é mais forte. E como você já viu em outros vídeos aqui no canal, isso é muito importante, isso tá no inconsciente do nosso cérebro e isso vai impactar de forma gigante. Então, muito músculo aqui vai mostrar que você é mais forte, que você é mais poderoso. Até aí, tranquilo. Agora, uma outra coisa que também influencia gigantemente, que aí a gente vai falar não só do peitoral desenvolvido, como também da postura, o quanto que você passa confiança, o quanto que a sua autoestima está elevada, pelo simples fato de você deixar mais exposto um órgão vital que tá aqui dentro. Aí você vai falar assim pra mim, Lárcio, mas... Nossa, essas coisas elas são tão, assim... Como é que eu posso dizer... Sensíveis? Então, a gente não tá falando com aquela camada do seu cérebro racional, o neocórtex. A gente tá falando com camadas mais profundas, sistema límbico, cérebro reptiliano. É lá onde a gente tá mandando a mensagem. Então, é importante que você tenha esse peitoral desenvolvido. Agora, qual região dele é mais importante? Aí tem dois pontos importantíssimos. E eu já vou até te falar sobre exercícios que você tem que colocar aí na sua rotina pra isso. Vamos lá. Primeiro, é importante que você tenha volume. Então, o que a gente chama de peitoral externo-costal e o peitoral inferior são os músculos aí, ou melhor dizendo, os feixes do seu peitoral que tem mais volume. Então, eles precisam estar bem desenvolvidos. Isso quando você tá com uma camisa ou camiseta fechada. Agora, quando você tá de gola V ou então com uma camisa de botão, com os primeiros botões aqui abertos, que aí a gente já tá falando de um ambiente mais descontraído, de paquera e etc. Aí é muito importante que você tenha o seu peitoral clavicular bem desenvolvido. Porque ele vai dar um desenho muito bacana pro seu peitoral. E aí, você vai mostrar esse peitoral de forma mais efetiva. E eu já falei também em outros vídeos, inclusive na primeira aula do Sexy Shape que rolou. Na quarta-feira, eu falei muito sobre PNL e como a gente se comunica de forma não verbal. E a aparência está exatamente muito presente nisso. E se você não assistiu essa aula que eu tô falando do Sexy Shape, faz o seguinte. Aqui embaixo na descrição tem um link pra você se cadastrar. É de graça. E você consegue assistir a gravação e também as próximas aulas. Que eu já vou te contar que são quatro aulas completamente grátis. Mas o Sexy Shape é uma mentoria que vai continuar. Mas que seja, depois a gente volta a falar sobre isso. Então, vamos voltar aqui. Então, você já entendeu que treinar peitoral é importante. Você já entendeu que do peitoral, o peitoral clavicular, se você quer impactar de forma mais impressionante, é legal. Porque aí você consegue colocar uma gola V, consegue deixar os primeiros botões da camisa abertos. E treinar também essa parte central das suas costas. Coisa que a gente acaba não fazendo muito. Eu falo a gente e nós brasileiros. E no fisiculturismo, o brasileiro tem fama de ter as costas ruins por fazer muito pulei e não fazer remadas. E você vai precisar exatamente das remadas. Agora, um terceiro ponto que também é muito importante é você treinar o seu deltóide lateral. Porque se você tiver ele desenvolvido, você vai ficar mais largo. E com isso, você aparenta também mais poder, mais segurança para quem está te observando. Interessante, né? Como a gente consegue moldar o nosso corpo de forma a comunicar bem especificamente o que a gente quer no cérebro da outra pessoa. Galera, absurdo, né? Agora, existe uma outra coisa que é gigantemente negligenciada. E não é por falta de aviso, hein? Porque todo mundo fala isso. Tanto a mulherada fala dos homens, quanto os próprios homens no universo gay comentam de forma muito expressiva. Precisa treinar a perna. Galera, é muito importante que vocês treinem perna. Não só para ficar com um shape mais harmônico, como também para facilitar a queima de gordura. Sim, treinar a perna ajuda muito a queima de gordura. Mas eu não vou entrar nesse tema porque a gente já está caminhando para uma pegada de definição muscular. Que é forte a proposta do sexy shape, mas eu não vou aprofundar nesse vídeo porque senão a gente foge da temática. Aqui eu estou falando mais de volume muscular. E é importante que você tenha a perna porque assim, primeiro, é muito feio aquele físico que quando você vê na praia e aí você vê que da cintura para cima tem físico, tem abdômen, tem peitoral e tal, mas da cintura para baixo parecem dois gravetos. A gente chama de sabirila. Sabirila é o tronco de gorila e perna de sabiá. É, é feio, meu. É sério. E você que não treina a perna, você sabe que é feio. Mas o fato de treinos de perna ser um treino mais rock'n'roll acaba fazendo com que você não queira muito e tal. E tudo bem, mas é importante. Ah, Lárcio, mas se eu vou para a praia eu coloco bermuda, mano. E você acha que não dá para perceber, velho. Não dá para perceber que a sua perna é fina por debaixo da bermuda. No passado, a gente lançou um programa Pernas Refundine. Porque, modéstia à parte, minhas pernas são sensacionais. Sempre nos palcos, elas chamam muito a atenção. Fala do fisiculturismo mesmo. E aí, a gente brincou muito com isso. E a grande questão é A sua perna, ela vai deixar o seu shape mais feio em qualquer situação, em qualquer roupa. Sério. Se você tiver de calça jeans, se você tiver uma perna desenvolvida, é impressionante como a perna rouba a cena. É sério. É muito legal. E eu posso falar com propriedade sobre isso. Se você tiver de bermuda, é sensacional, porque a perna enche a bermuda. Agora, se você não tem a perna desenvolvida, o que muito acontece, que eu já vi, inclusive, diversas vezes, são comentários do tipo É, o tronco é legal, mas puta perna... Porque isso é inerente à cabeça da pessoa. Colocar ali um adjetivo ruim para que seja, diminuir a outra, mas também não vou entrar nesse assunto. Então, tenha um físico que a pessoa vai olhar e vai falar assim Nossa, mano, puta, tá perfeito. Então, treine perna, porque é muito, muito, muito importante. Ah, Lárcio, mas e o abdômen? O abdômen é importante? Sim, mano, o abdômen é importante. Mas o abdômen é questão de gordura. Se você tiver gordura no abdômen, se você não tiver gordura no abdômen, você pode nem fazer abdominal, que vai dar bom, que vai ficar legal. Ah, e a postura acaba te ajudando também no abdômen, né? Porque a postura caída assim, ó, o abdômen é daquela recheada aqui, né? Agora você encaixa ela aqui, ó, a coisa já muda, já melhora. E aí eu vou te chamar de novo para o Sexy Shape, porque nele eu vou lidar com todas essas coisas. Lá é uma mentoria que eu vou te acompanhar durante oito semanas, que você vai transformar o seu shape em um shape muito mais sexy, muito mais atraente, e você nunca mais vai passar desapercebido. O link está aqui embaixo para você assistir as primeiras aulas grátis. E olha, a primeira já foi, então corre, porque senão você pode perder o time. E agora eu quero te convidar também para dar aquele aperto nesse botão de like e já deixar a inscrição no canal, porque isso aí fortalece e eu agradeço muito. Aqui embaixo tem meu Insta, vai ser um prazer te receber lá.